Para este truque, preciso de dois jokers, assim, e vou colocá-los no meu bolso. Preciso agora também do haste de espadas, preciso do haste de espadas, peço desculpa. E vou colocar o haste de espadas virado para cima, por agora. Precisava agora também que se acionasse uma carta, e diríamos que se acionam esta carta com oito espadas. Agora, pegamos no oito espadas e colocamos no baralho, mais ou menos no centro, assim. E agora, basta-nos virar o haste de espadas na mesma direção que o baralho, assim. Mais nada. E agora que entram os jokers. Basta-nos pegar no jokers, e pegar no haste de espadas, e colocá-lo no meio dos jokers. E é isto. Agora basta-nos estalar os dedos, e o haste de espadas transforma-se na vossa seleção. Oito espadas. Espero que tenham gostado. Façam thumbs up, comentem, subscrevam e partilhem o canal. E aí E aí E aí E aí